Oi Lombrosas, voltei, ó, estou pegando o cabelo de novo, você vai falar que eu tô louca Não é Lombrosas, mas eu usei... já tava crescendo um pouquinho Aí eu usei, vocês já creem que eu usei dois dias aditivo, ó Eu usei dois dias... o ricino, óleo de ricino, ricino? Acho que é ricino que fala Eu usei duas vezes o óleo de ricino no cabelo, vocês acreditam que cresceu bastante Em dois dias, não tô mentindo pra vocês, glamurosas, cresceu rápido E aí eu tô pegando de novo o cabelo e vou passar shampoo, matizador Esse shampoo aqui que eu ganhei, ó, da Jéssica, ela me deu Eu vou usar ele, apesar que não é shampoo, é condicionador, né? No caso, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu tenho shampoo, eu vou usar o shampoo roxinho Tá? E eu vou tirar isso daqui que não ficou legal, vou colocar o preto de novo E daqui a pouco eu volto, tá? Eu fui no mercado, comprei algumas coisas, não foi muita coisa não, porque eu tava com pouca grana Comprei frango, comprei carne, pra fazer bife Comprei leite, não comprei muita coisa não, tá? Depois eu volto, tá bom? São duas horas da manhã E eu dou um recó do meu morro De fogo, né? Então, foram dois dias, mas de fogo são dois dias Eu tinha umas coisas pra mostrar pra vocês, mas Acabei demonstrando Vou acordar Hoje Quarta-feira Eu mostro pra vocês, tá bom? Nossa, mas que eu comprei Coisas Mínimas, sabe? Nada assim, extravagante Nada de muito Então eu tô comprando algumas coisas Aos pouquinhos, sabe? E aí Resolvi ligar a câmera Olha, eu meti no cabelo E aqui tá amarelo Não sei o que acontece Eu passo roxinho na raiz Mas acho que desce Aqui tá amarelão E aqui, olha como é que tal Tá vendo? E aqui tá molhado Mas amanhã quando seco Eu mostro pra vocês Então, ó Tá vendo? Eu não sei o que acontece Que aqui fica amarelado Não sei Se eu passo roxinho aqui Aí desce Aí fica estranho Dá uma ideia aí De como é que eu faço Com a rosa Porque Eu passo roxinho Só que aí fica Claro Nenhuma parte Aí eu tiro logo, entendeu? E aqui fica E aqui fica, ó Não sei o que eu faço E eu vou Eu tenho vídeo no canal Mini, mini comprimento, sabe? Espero que vocês tenham gostado E eu pudei meu cabelo hoje Na terça-feira Na minha folga Quer dizer Da segunda Estão me recuperando De uma gripe Que eu falei pra vocês No vlogão, né? Que eu peguei uma gripe Lourosas De lascável E é isso Então Tanto que eu mostro Alguma coisa pra vocês Agora Mas Eu também sonolenta Mas a minha mostra Tá bom? Oi, glamourosas Boa tarde Nossa Parece na Lady Gaga Agora Arregaçou de novo Cabelo Nossa Eu não paro Mas Voltei pra amarelo Ah, claro Que eu tava bonita Mas É que eu fiz Uma mistura doida Sabe? Ficou Daquele jeito lá Platinado Mas eu vou usar Um shampoo Roxinho E vamos ver O que vai dar Tá? Apesar que eu usei ontem Olha só Não tá amarelado Ai Eu só faço cagada Meu Deus Vou escovar dentro Depois eu já Vou tomar um cafezinho Ó Ignora o meu cabelo Depois eu vou arrumar Tá? Por favor Ignore Ignore Vou tomar o meu cafezinho Porque eu levantei Agora Quase quatro horas da tarde Eu não estou com depressão Viu? Só pra avisar vocês Tá bom? Como eu saio Eu saio assim De manhã de casa E eu só chego tarde Então na minha foto Eu aproveito pra dormir Pra descansar Entendeu? Né? Porque você dorme muito Que você já tá com depressão Não é assim também, né? Eu vou tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Tá passando sessão da tarde Já nossa Eu tô tomando café Café não Tô tomando ovum altinho Com leite Meu filho vai chegar Só seis horas Então eu vou fazer Jantão só de tarde Eu sempre gostei de dormir Eu não gosto Sempre, sempre, sempre Eu vou comer torrada Com atum E ovum altinho Vocês aguentam isso? E sabe o que? Eu acho que é uma coisa Que vocês esqueci Olha só Meu cabelo tá molhado Depois vocês vão ver ele sempre Mas eu acho que não vou secar Hoje é um secador não Eu vou secar só amanhã Depois eu mostro Algumas coisinhas pra vocês Aí eu vou colocar uma topo Porque eu não gosto Dele muito molhado Vou fazer as unhas Vou fazer as unhas Tô assistindo Por amor Vou fazer poré Tomei um banho E depois eu volto Voltei de unhas prontas De cabelo Mais ou menos Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui vocês estão vendo Que tá bem assim Bem claro Mas aqui não ficou muito legal Porque ficou dourado de novo Fiz cagada de novo Mas enfim né Uma hora eu acerto né Eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas Que eu andei comprando Outras que eu ganhei Vai ser um vídeo assim Um vlogão De noite Bagusado Não sei que vocês gorem Na loucura né Tá bom Ó Eu sempre falo pra vocês Que eu ando comprando as coisas Não mostro né Mas ó Realmente eu não mostrei Nem pra vocês Ó Comprei esse Brilho labial Hologloss Tá É Da Fenza Maravilhoso Fica lindo por cima do batom Só que é assim Maravilhos Vocês É Eu vou tentar comprar um de cada Um Pra cada cor de batom Sabe Tipo Esse aqui fica só por vermelho O outro fica só por rosa Porque Quando você passa por cima do batom Aí você Usa o pincel E coloca dentro de novo Ele suja de vermelho Por exemplo Entendeu E fica Tudo melecado né Você até usa ele sozinho Mas eu não consigo Porque ele fica lindo Por cima do batom Ele foi Dez reais Tá E ele é lindo Ó Não sei se eu tava dando pra vocês Verem Ó Aqui eu dou uma arrumada Aqui em cima Ó Não ficou uma Bia doida Mas Quando eu for gravar Pra vocês Vai ficar assim Ó Tá Não é vídeo normal É vlogão De novo É de que eu sei que vocês gostam Né Mas enfim Vamos lá Então Glombrosa Ó Ele é lindo 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 Ó Ele é maravilhoso Glombrosa É Agora Tá na vibe De glitter Né E ele fica lindo Por cima do batom Ó É da Fenza Esse aqui no segundo Porque eu tinha um Vendi A pessoa falou que ia pagar Não pagou Enfim Acabou Eu acabei também Já ainda Indo pro serviço Esqueci meu desodorante Em casa Né Aí Aí eu comprei Esse aqui da Monange No Chiqueling O nove nove Vem de Desodorante Vem de um monte de coisa Né Não sei Sabe Né E aí Eu comprei Só falta vender Esse shampoo Que agora Ainda não tem Né Shampoo Nem sabonete Mas Era pra poder Né Aí eu passei Comprei Esse da Monange Paguei Acho que cinco Dois oitenta Aí não lembro Glamourosas Aí comprei Vai ser tudo Misturado aqui Porque Eu comprei Em dias diferentes Comprei Três pais de meia Por dez reais Ó Veio Essa pink A branca E a preta Tá Aí eu esqueci De mostrar pra vocês É Meu Perfume Geoshoque É muito amor Pra esse perfume Glamourosas Eu não vi diferença No No cheiro Tá O perfume Continua normal Pra mim Eu acho Que continua Normal Eu nem sei Cadê ele Cadê ele Aqui ó Eu tô usando ele Muito Tá quase acabando Vou ter que comprar outro Tá Eu vou fazer Uma resenha Do antigo Pra esse Mas Pra mim Não mudou nada Não mudou nada Só mudou a embalagem A fragrância Continua a mesma Mas eu vou resenhar Se vocês quiserem Eu tô usando só ele Porque eu amo ele Vocês sabem Né Comprei Um fone Esse fone de ouvido Que hoje Esse fone de ouvido Esse fone de ouvido Aqui ó Ele Eu não sei Ele não encaixa direito No meu ouvido Não sei Pra mim Só serve Se for assim Entendeu Comprei Já faz tempo Isso aqui Eu comprei pra dar de presente Mas Não aconteceu Acabei ficando Foi Sabonete Espuma cremosa Da Sofia Do Boticário Eu já usei um Vou mostrar pra vocês Como é É vlogão Tá doçado Mesmo Viu Câmera Célula Carinho Viu Com a cara inchada De sono Vai ficar assim mesmo Ó Eu comprei pra dar de presente Pra uma pessoa Mas Enfim Deixa eu falar Né Eu acabei usando Já que eu comprei Vamos usar Ah O esmalte Que eu tô usando Ó Fiz minhas Sua soja Gente Pensa Veira Meu último Anjo de Farga Anjo de Eu vou trabalhar Ó Eu acho Eu não lembro De ter usado Esse esmalte Mega E Decidida Sou eu Podia ser Mega Abusada Né Ó É da marca Colorama Assim E pronto A coleção Assim Pronto Ó Usei Ele Lindo 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 Ó E no Dedimidinho Eu coloquei Esse aqui Da Nath Eu passei Esse aqui Da Nath Coloquei Ó Eu passei Esse aqui Da Nath Cola Navilar É um glitter Ó Tá Lindo né Ó E era pra eu ter cortado as minhas Vinhas Eu não cortei Eu tô com medo de quebrar Vamos lá Continuando Eu não sei se mostrei pra vocês Esse batom No vídeo passado Deixa eu ver Nem lembro se eu mostrei Tanta coisa que eu compro No mercado Não mostro Não consegui Eu vou comprar Ou eu deixo numa sacola Separado Eu vou comprar uma Caixinha organizadora De todas as coisas Que eu for comprando Tipo Eu vou deixar lá Eu uso e deixo lá Pra não misturar com as outras coisas Que eu já mostrei Porque senão vai ficar uma bagunça Eu vou deixar a coisa pra trás Que nem eu faço Eu comprei esse batom aqui Ó Da Uta Beauty Love Ó E aí Domingo eu fui trabalhar Passei no Xing Ling E comprei Essa necessaire Vocês sabem Que eu sou a louca Da necessaire Eu amo necessaire Ó Eu achei esse aqui Lindo A minha cara Porque tem Um batom E uma boca Forever Love Olha E é grande 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 Ó Tinha outra lá Que eu vou comprar Que é transparente E eu achei Diva E sabe Achei super barato Blamurosa Ó 13 reais E ela é enorme E é da marca Forever Love É Ó Ai linda 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 Amei Amei Aí eu comprei Um apontador Que eu tava pesando De apontador Paguei 2,50 Comprei o pinto E comprei Essa caneta Aqui ó Delineadora De sobrancelha Teve uma glamurosa Eu vou marcar Todos os recadinhos Tá Todas as perguntas Que vocês fizeram Pra mim Eu vou marcar No meu caderno E no próximo vídeo Eu falo Tá Teve uma glamurosa Que perguntou pra mim Daquela caneta Que eu mostrei No vídeo de comprinhas É de sobrancelha Tá É de sobrancelha Esqueci de falar Pra você Essa aqui é da Tango Eu paguei 10 reais Ó E É quase igual Mas eu mostrei pra vocês Que eu comprei Que eu paguei 20 De uma roça lá Que vai sempre lá No serviço Levar Pra gente comprar E aí eu comprei Essa daqui Pra me testar Mas tá estranha Essa caixinha aqui Uma roça Igualzinha a outra Que eu paguei 20 reais Essa aqui eu paguei 13 Só que essa aqui Tem marca A outra não tem É igual 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 Olha só Ó Tá vendo aqui ó E amanhã Eu vou usar ela Já fiz um teste Aqui um pouco Ó Aí eu gostei Igualzinha a outra Não muda nada Eu vou comprar outras Dessa Nossa É que eu Eu acho Que fica muito claro Ter a costume A usar preto Sabe A costume A usar preta Já viu né Mas vou deixar aqui Na bolsa A caixinha é essa Ó É da Tango Viu E é bem prático Viu Bem prático mesmo 10 reais Eu paguei 10 Tá Aí eu ganhei Da minha amiga Jéssica Um beijo Jé Você sabe Eu te amo A gente briga A gente se ama Ela me deu Esse condicionador Da Eiko Acho que é Eiko Fala Matizador Porque ela falou Que meu cabelo Tá amarelo Não sei o que Aí ela me deu E me deu Também Que eu amei Bem Bem Luxo mesmo Bem chique Essa bolsa Aqui da Luiz Que eu tô Lindo 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 Olha Nossa Que linda Essa bolsa Eu adorei Amei 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 Ó Ela me deu Olha que linda Eu tava fazendo Uma bolsa Mesmo Ai Ó Muito periguete E aí Vem também O que Uma bolsinha Pequenininha Pra colocar Moeda Adorei Jé Vou deixar uma Faldada Pra vocês Verem Um berço E o cuida Um berço E o que eu vou Obrigada Pela moça Amei E aí Pra terminar Glamourosas Vou mostrar Pra vocês Um Uma Um blusão E agora Tão usando Bastante Sabe Depois Vou mostrar Pra vocês Se vocês Quiserem Minhas Roupinhas E todas Minhas roupas Porque tem Umas roupinhas Novas Aqui Que eu andei Comprando Ó Eu comprei Esse blusão Aqui Ó Que não é Blusa Normal É um blusão Pra usar Estilo Vestido Ó Sabe Ó Assim Ó Lindo 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 Eu amei Ó Tão usando Bastante Eu quero Comprar Aquela Bota Tipo Exército Coturno E ela Vem com Cintinho Ó Ela Vem com Cintinho Pra usar Na cintura Quando eu For Saio Fazer Look Pra vocês Tá bom E aí Depois Eu mostro Direito Ela Ela É linda Glamourosa Essa blusa Ó É um blusão Grandão Ó Tem Essa aqui Linda Aqui Eu já saí Com ela Também Ó Eu já mostrei Pra vocês Também No vídeo Só que Essa blusa Essa é a blusa Normal Tá E a outra Ah Então Uma vibe De blusa Blusão Assim Sabe Ó Tô Bem Gosto Mesmo De blusa Assim E eu Quero Comprar Sabe Qual Tem A preta Já tem A preta Branca E a vermelha Preta Quero Comprar E tem Tem Uma Azul Piscina Verde Piscina Sabe Lindo Lindo Também Blusão Assim Quero Comprar Lindo 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 Eu Quero Comprar Outras Fores Também Porque Eu tô Uma vibe De usar Blusão Assim Sabe Com Cropped Por Baixo Nossa Acho lindo Apesar Que Teve Eu Não Ia Fazer Esse Comentário Porque Eu Não Gosto De ficar Vocês Sabem Eu Não Gosto De ficar Debatendo Com Com Seguidores Com Pessoas Que Postam Comentários Sem Nexo Entendeu Mas Teve Uma Pessoa Que Eu Até Escolhi O Comentário Dela Ela Falou Que Cropped É Não É Pra Mim Porque Eu Já Estou Velho Ou Sem Comentários A Gente Tem Que Vestir O Que Se Sente Bem Mas Não Sendo Vulgar Entendeu Eu Vou Deixar A Roupa Aqui Para Vocês Como Eu Saio No Dia Tá Tipo Eu Coloco Cropped Mas Coloco Um Blazer Por Cima Não Deixo A Barriga Aparecendo Entendeu E Eu Sei Usar As Roupas Eu Usar Roupa Periguete Eu Falei No Vídeo Lá Que Eu Tava Periguete Mas Não Periguete Periguete De Usar Shortinho Eu Tenho Shortinho E Se Usar O Problema É Meu Entendeu Eu Tenho Blusinhas Só Que Eu Sei Como E Quando Usar Entendeu Esse Tipo De Roupa Então Quando Eu Saio E Por Exemplo Eu Vou De Cropped Eu Vou De Calçadinhos Shortinho Blusinha Mostrando Barriga Bunda Preto Nada Disso Entendeu Então Fica a Dica Tá Então É Isso Vou Deixar A roupa Aqui Para Vocês Para Vê Como Eu Fui No Dia E Quando Eu Saio Geralmente Eu Vou Com Uma Blusa Por Cima Não Vou Totalmente Pelada Então É Isso Que Nós Vais Têm Gostado Desse Vlogão E Ó Linda Adorei Esse Esmalte E Quero Ver Se Eu Faço Um Preenchimento Até o final Do ano Aqui Nessas Olheiras Porque Estão Me Comodando Muito E Se Você Souber De Algum A Rosalicopédia Falou Para Mim De Um Antiolheira Que Acho Da Cicatricum Rosalicopédia Eu Fui Atrás Se Não Me Engano Acho Que Era 44 Reais Eu Vou Tentar Comprar Para Ver Se A Meniz Um Pou Esse Mês Ainda Fazer Mais Comprinhas No AliExpress De Produtos De Pele Tipo De Colágeno O que Eu Vou Comprar Mostrando Para Vocês Tá Bom E Logo Lá Vai Ter Vídeo Acabados E